Olá pessoal, esse é o seu, o meu, o nosso canal para o Modigame Fica comigo galerinha e segue-me os bons Galerinha, deixa eu falar para vocês, deixa eu falar para vocês aqui para vocês entenderem galera Estou com esse gabinetezinho aqui, o Dynamic Evo da Lian Lee, beleza? Nós vamos fazer hoje aqui um boxzinho dele, já tirei da caixa, já para a gente ganhar tempo Tá bom galera? Vou mostrar para vocês aqui esse gabinete Eu vou estar montando galerinha, esse PC aqui ó, com essas fanzinhas aqui Vai ser nove fãs que eu vou colocar dentro desse gabinete Já tem um aqui, já botei três ali pré-instalada, só para ganhar tempo aqui no período da instalação, beleza? E estou aqui mais com um kitzinho de três que eu vou estar colocando nele E estou aguardando também o Watercooler Então galerinha, vou estar fazendo com vocês um box desse gabinete Daqui mais ou menos dois dias, estou aguardando que o Watercooler chegar O Watercooler chegando galerinha, já vou pegar, vou montar ele E vamos ver como é que vai ficar esse gabinete Comprei um Watercooler de 360 da Lian Lian, o Galahad E vamos ver como é que fica essa bodega Então vamos começar galerinha, vamos começar aqui um box aqui Vou deixar essa fanzinha aqui, para a gente começar o nosso vídeo Primeiro, galerinha, você está vendo aí ó É um gabinete muito bonito Gente, bonito para caramba, realmente gostei Esse gabinete aqui, ele foi eleito o melhor do mundo Entre 2018, 2019 e 2020, beleza? Antes da gente começar o vídeo Ei, ei, para, 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 para tudo Ei galera, vai lá macho Se inscreve no canal, ativa o sininho E deixa lá o seu joinha, beleza? Vamos botar a palasca voar agora Então galerinha Gente, esse aqui é igual eu estou falando para vocês É o modelinho Ivo, né? O modelinho dinâmico 11 Ivo Está aqui gente, ó A partezinha frontal dele Isso aqui não é um aço escovado Que tem ele também, ele no outro modelinho no aço escovado, né? É uma pintura eletrostática mesmo Tá bom galerinha? Eu tenho aqui na parte frontal Dois USB Do tipo 3.0 Eu tenho um USB também frontal aqui do tipo C Dentro desse gabinetezinho, beleza? Beleza? Galerinha Toda a frente, toda a lateral dele É todinha de vida Tá bom? É, para a gente não perder tempo Galerinha, vamos aqui para a gente ser bem objetivo Galerinha Olha aqui, ó A parte de cima dele É todo assim, gente, ó Furadinho Como se fosse um filtro de poeira Tá bom? Ele é bem furadinho aqui Fica bacana, gostei É fácil de limpar Tá bom? Então, vamos um Ele é um dual chamber também, né gente? É um dual chamber ele Então, vamos ver aqui, galerinha Eu já abri aqui em cima É, para a gente abrir ele E remover a A Como é que fala, galerinha? Os vidros dele Eu tenho que tirar esses parafusinhos aqui, tá? Para remover a lateralzinha Então, como é que eu removo? Vou aqui, tiro os dois parafusinhos Tiro os dois parafusos E puxo para cá, galerinha, ó Pronto Saiu O que é que acontece, galerinha? Bem aqui, gente Eu já tirei um, tá bom? Eu tenho um parafusinho aqui Que eu tenho que tirar Esse parafusinho, o que? Para mim tirar A tampa dele Tá? Essa tampa lateral aqui, galerinha, ó Como é que eu tiro essa tampa lateral? Eu não tenho que subir Igual o outro modelo dele, né? Não preciso, ó A única coisa que eu vou fazer É apenas Puxar ele para frente, ó Puxei Soltou, galerinha Tá vendo aí? Puxei, soltou Então vamos lá, galerinha Tem no parafusinho aqui Para mim remover a parte frontal dele A tampa de vidro É da mesma forma, galera, ó Tem o parafusinho aqui E eu puxo ele para frente E ele sai, tá? Esse aqui eu não tirei Eu vou deixar ele dessa forma Gente Ele vem assim, ó Essa aqui eu estou deixando para vocês verem Eu vou estar instalando aqui Como eu já falei para vocês Eu vou instalar aqui Três fanzinhas Aqui nessa lateral É aqui embaixo Vou colocar um watercooler aqui De 360 E vou colocar Mais duas fanzinhas aqui em cima E uma Aqui na parte traseira Jogando o ar para fora Eu parei aqui jogando o ar para fora Tá bom? Servindo como exaustou Galera Vou remover aqui para vocês verem Tirei É muito fácil, gente Muito fácil de instalar As fanzinhas dele Tudinho, tá? Então, galerinha Aqui eu pego aqui, ó Placa mãe Mini ATX Micro ATX ATX E ela também suporta Uma ETX Beleza, galerinha? Aqui eu tenho Bacana demais, gente Os lugarzinhos que Asfuração que eu posso Estar passando, gente O... Os cabos Por aqui, tá bom, galera? Eu passo o cabo Todinha aqui da parte de baixo Jogando os cabos Fica a coisa bem mais linda Bem organizada É... Essa parte que vocês estão vendo aqui, ó Eu posso tirar ela E colocar aqui na parte frontal Para quê, galerinha? Se eu quiser colocar o... As fanzinhas na parte frontal Eu também posso Tá bom? Então, galerinha É... Ele tem aqui, gente Ó, as borrachinhas Que você pode... Passar os fios, tá? Vamos ver aqui agora A parte traseira dele, gente Pra vocês verem É um gabinete pesado, galera Aqui eu posso tirar esse aqui Também os dois parafusos Que ele solta tudo, tá? Ó aqui, gente Eu tenho aqui As baiazinhas Pra colocar Os HD O SSD São duas aí, ó Tudo bem certinho Você pega Encaixa Coisa mais linda Toda em alumínio Tá bom, gente? Tem nada de plástico, ó Toda em alumínio Coloca aqui, ó Então tá aí, galera Temos aqui, gente A parte da fonte Onde eu coloco Tá bom? Eu não preciso, gente Pra me tirar aqui Essa lateral também Eu não preciso tirar Essa parte aqui, ó Eu puxo aqui Tão somente Que ela já abre Tá, galera? Aí, ó Tem uns pininhos aqui Onde você vai Apenas pegar Colocar Tirou E empurra E tá encaixado Tá? Mas eu vou tirar aqui Pra vocês verem Como é que é A mesma forma Do outro aqui, tá? Vou puxar aqui pra trás Olha lá, galera Puxando pra trás Saiu Tá bom? Olha como é que é Esse gabinete aqui, gente Muito É prático de montar ele Essa parte aqui, gente Eu posso tirar ela Porque ela é parafusada Eu tiro Vou lá Monto todos os fãs Já venho colocando aqui Tudo bonitinho, tá? Então Tudo furadinho aqui Onde encaixa Bacana Tá? Vamos tirar aqui agora A tampa lateral dele, galerinha Ó Igual eu falei pra vocês Eu vou fazer o que? Vou pegar aqui pela lateralzinha Puxei Tirou Soltou Tá bom? Eu tenho aqui agora, galerinha Ó Se eu quiser desmontar isso aqui Eu desmonto também Bom Vou tirar aqui pra vocês verem Observação aqui nesse gabinete, galera Pra vocês poderem montar Vem aqui tudo Os velcrozinhos aqui Ó Os velcro Tá? Vou tirar aqui pra vocês verem Ó O velcro Onde amarra ele Deixa tudo bem Então tá aqui, galerinha Ó Os cabos que eu tenho nele Gente Pra você conseguir ligar USB do tipo C A sua placa-mãe Vai ter Que ter esse conectorzinho aqui Pra você encaixar nela Poucas são as placas-mães que tem Que tem, tá bom, galera? Então Tem que se atentar nisso aí Tá, gente? Aqui vem, galera Ó O O HD áudio O HDzinho É USB aqui, ó Do 3.0 Tá bom? Vem também, galerinha A fitazinha aqui, ó Você pode tá ligando Ele tem uma fitinha aqui na frente, galera Ó Bem aqui, ó Tem uma fitinha de LED Que você precisa ligar aqui também, ó Na Na pinagem de 5 volts Tá bom? Não é de 4 volts Então Aqui, galerinha Eu coloco a fonte Tá? Vou colocar a fonte aqui Dá pra fazer uma montagem bacana Desse gabinete aqui Tá bom? Vou mostrar ali pra vocês aqui, ó Esses Dois garfinhos aqui, galerinha Ó Eu posso colocá-los aqui, ó E aqui, gente Ele aceita Até 4 SSDs aqui embaixo Tá bom? Então, gente O que você achou desse gabinete, cara? É um gabinete top É um gabinete top É um gabinete bacana Acredito que vai ficar bacana aqui Eu vou fazer uma montagem dele Bacana Vou trazer pro canal Eu montando esse gabinete Vou mostrar pra vocês aqui O passo a passo De como montar ele E eu creio, galerinha Que vai ficar show de bola Beleza? Então, tendo em vista aqui Que eu vou tá montando ele, galerinha Ó Com Nove fãs, né? Vou tá colocando três aqui Duas aqui em cima Uma A watercooler aqui De 360 E mais Uma fãzinha Aqui empurrando o ar pra fora Tá bom? Gente Então Você que quer ver esse gabinete Sendo montado aqui Vai lá Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra quando eu postar ele Você ver o O vídeo chegando aí pra você E recebendo a notificação Beleza? Então, galerinha Deus abençoe sua vida Deus abençoe sua família Um grande Um grande Abraço E um cheiro no cangote De todos aí E até o próximo vídeo, galera Um grande